Fala Paralelepita Paralelepita Agora fala Naruto Luz do Mato Agora fala Absolutamente incrível Alucamento de Kido Tá Agora fala Como é o nome? O pé Do pé de preto Do pé do Pedro é preto Do pé do Pedro é preto Tá Agora fala L L L Absolutamente incrível A sua tarefa Absolutamente incrível A sua tarefa Agora fala Absolutamente grande A sua televisão Agora fala Nossa que vista linda Na sua janela Agora fala Não perdi o meu dente ainda Não perdi o meu gankaquinga Me amostra aqui Me amostra aqui Me amostra aqui É porque é só você E o meu pé Calma Agora fala A minha parede já amarela Porque eu gosto de rosa Mas a minha mãe não quis pintar no rosa A minha gaga ganga Me kikiki kaka coca Ela tá com a minha zucarena Tem certeza? Não Não, tem certeza que você tá falando A minha cama é confortável A minha cama é confortável A minha cama é confortável Olha quem gosta de corrigir Mandar aqui, né? Ainda fala errado também Uma criança de 9 anos falando errado A minha cama é Agora fala, uma criança de 9 anos A minha irmã fala errado com 9 anos A minha em cama A minha em cama A minha em cama Tá Tá Hum Hum Tchau Tchau